Ele não caiu de nada, Executivo da Califórnia, é um excelente touro. Olha a diferença do líder, por favor. Olha a diferença do líder, 87 pontos. Nossa, ele tem que cavucar esse boi, ele tem que agarrar nesse boi, Zan. Se ele parar nesse touro, é lógico, esse é um touro de 44, 45. O pessoal do Astro do Curral vai me matar se eu tiver errado. Ele vem ajeitando, ele vem ajeitando, vai embora. É o Executivo, entrou na mão dele. Acompanha a D-Ministra agora, joga o braço, acompanha o boi, acompanha o boi. Vai pintar o campeão, cadê a sua visão? Tá aí, ó. Esse moço não caiu de nenhum touro desde o dia que ele pisou aqui. Parou, ele tá alegre ali, ó. A galera da Prama, cadê a salva de palmas, é o menino? Vamos ver os números, vamos ver os números, ele tá alegre. Oi, Zan. Oi. Eu não quero, não quero, não é falta de modéstia não, mas eu já, é o quinto, é o quinto ou sexto ano consecutivo que eu tô aqui, com o pessoal da Divete, com o pessoal de Jaguarina. Eu nunca vi uma tensão tão grande do pessoal dos... 90.50, tá aí o grande campeão de Jaguarina, amigo.